Cadê ele? Galego do Biongo. Deixa eu ver se eu acho esse cara aqui. Eu estou aqui no tanque novo, pô, pessoal. Vamos ver se eu acho aqui, meu primo, aqui. Esse cara aqui é show, viu? Vamos ver se eu acho ele. E esse goleiro aí, por que não trouxe Bebeto, velho? Bebeto tá fuleiro. Bebeto é jogador da NASA, não vem jogar com a gente, não. Vamos ver se eu acho aqui. É Galego do Biongo. Rapaz, eu acho que ele foi embora, meu primão. Acabou o jogo aqui. Juiz Cipai Pitinho, libera a minha água, Pitinho. Sou seu fã, pô. Todos, 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 todos. Pitinho, Pitinho é uma figura, viu? Ficou, né, velho? Esse juiz aí. Vê se eu acho aqui. Olha, rapaz, não estou vendo. Será que ele já foi embora? Eu não sei qual é o time do meu primo. Cadê o Donald, que foi perguntar como é o nome da arena aqui, que eu esqueci. Beleza? Vai crescer, viu? Perdeu ou ganhou? Empatou, 1x1. É o primeiro ou segundo tempo? Acabou o jogo já. Acabou? 1x1? 1x1. Aí ganha o quê? Nada? Ganha um ponto. Na próxima partida, é buscar a vitória. Rapaz, demorou de chegar, que eu tenho um compromisso ali, rapaz. Olha o bestiário do cara aí. Chamei aquela amiga, mas ela falou que estava cansada, não foi direito. É, eu estava trabalhando muito. Eu quis ensinar ele a jogar, eu sou mais velho do que ele. Ah, onde? Jogo uma bola da porra. Você é craque. Vai tomar uma comigo hoje? Destante. Só tomar um banho. Quer que eu variar também? Não, não, não. Não, não. Não, não. Joga com a 7, falando, velho. É 25, pai. Olha lá os caras, os caras dando risada. Gente, é o seguinte, velho. Eu queria pegar um pouquinho do jogo, achei que era o primeiro tempo, terminou o segundo. Mas vamos ver aí, vou ver se eu pego um pouquinho do... Do primeiro jogo. Segundo jogo, perdão. Só tem esteira aqui. Vou ver o nome da arena que eu esqueci, cadê-lhe. É, Baleia, Baleia, só o nome feito. Infelizmente aqui o Wi-Fi tá ruim e só pega a vida. E aí complicou pra gente, né? Primeiro lugar do dia que eu venho no André Lopes. Curta meu Instagram, André Lopes Filmagem. Curta meu canal no YouTube, André Lopes Filmagem. E meu face é André Lopes, né? Chega aqui no bar aqui pra ver. E aí, olha aí. Fica pegar pra mim. Então pega lá. Como é que eu vou pegar lá? Pera, meu filho, pé. Pegar o seu vejo, porra. Vamos ver. A brama aí, pera aí. Baleia da lua, não reta. Baleia da lua, não reta. Pô, ninguém, rapaz. Pô, querido. Beleza? Vamos aí. Ah, rapaz. Eu vou pegar a lua. Pera, pera. Gastanamento lá. 1 é 4, 3 é 10. Vou pegar 6, 3, 2. Começar o jogo ali. Vamos tomar um rapidinho. Show de bola, né? Vou encerrar. E aí, meu querido. Que ué, meu querido? Que ué. Que ué, meu querido. Amém.